Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, começa agora a segunda edição do Minuto Diário com as principais informações desta terça-feira, 14 de janeiro, de Santa Maria e região. Edital seleciona espetáculos para se apresentarem no palco do Teatro 13 de Maio. O Teatro lançou o edital para as inscrições do projeto O Palco da Cultura. Os espetáculos selecionados deverão ser apresentados entre abril e dezembro de 2020. Ao todo, são 16 vagas, sendo 7 propostas na categoria Música, 5 na categoria Teatro, 3 na categoria Dança e 1 na categoria Outros, incluindo Literatura, Humor e Circo. O período de inscrições é de 4 a 13 de março. Nova Palma é o terceiro município da região a decretar emergência pela estiagem. A Prefeitura de Nova Palma assinou o decreto nesta terça-feira. Na quinta, Agudo e São Gabriel já haviam assinado. No estado, conforme boletim divulgado na tarde de hoje pela Defesa Civil, já foram 42 municípios que decretaram emergências e 12 já fizeram o registro da documentação. Mas ainda não possuem o decreto. 26º Rodeio do Cone Sul acontece em março na Estância do Minuano. De 4 a 8 de março, a Estância do Minuano recebe provas de laço, gineteada e shows que celebram a cultura gaúcha. As premiações de Rodeio passam do valor de R$ 90 mil, além de um carro zero quilômetros. E para ficar bem informado, acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. E para acompanhar os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau! Che, depois de um ano de muito trabalho, chegou a hora do dito descanso. Mas para ti e para tua família terem umas férias tranquilas, Che, tu tem que dar uma passada antes na casa dos pneus para fazer a revisão no teu carro. Lá tu encontra uma linha de pneus nacionais e importados em diversas medidas. Tem alinhamento, tem balanceamento, tem conserto de suspensão, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, que é muito importante. E se a roda esportiva do teu carro está danificada, não te apavora, Che. A casa dos pneus conserta, deixa ela, ó, novinha, Che. Não arrisca, Che. Viaje tranquilo com o teu bem maior. Na Avenida Dores 847, do lado do Santuário Schoenstatt.